Tudo que sobe tem que descer Até Jesus teve que morrer Todo problema tem solução Político na ordem tem sempre razão Sou de feira e não posso negar Sou da Bahia que aqui é meu lugar Moro no Brasil onde eu posso me expressar Através da música onde eu quero é trabalhar Ah, 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 ah Hip, hop, reggae, samba